Eu já quero girar a nossa reportagem, a Beatriz Formansky está chegando por aqui, vamos botar ela na tela, ela está lá na BR-101, eu falava no início do nosso balanço geral sobre a situação dessa interdição, obviamente ela vai atualizar todos os detalhes para a gente, porque eu consigo ver atrás da Beatriz Formansky, que está com o Nado Miranda, imagens do Nado Miranda, a água ali no fundo, embaixo do elevado, ou seja, trânsito interditado ainda, Beatriz, um bom dia a você, seja bem-vinda mais uma vez e sempre aqui ao nosso balanço geral, Criciúma. Isso mesmo, Sigletes, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso balanço geral, a gente tinha aí, desde segunda-feira, três quilômetros aí da BR-101, o 403, 407 e 425 interditados por conta da água que tomou conta da pista e agora esses últimos dois quilômetros, o 407 e 425, já foram liberados, mas o 403, que é onde a gente está aqui para mostrar a situação, segue interditado por conta de água na pista. Vou sair aqui um pouco da frente da câmera para a gente ver um pouquinho qual que é a situação do momento. A gente recebeu uma imagem hoje de manhã da CCR Via Costeira, que é a concessionária que faz a manutenção desse trecho, e dava para perceber que às sete e meia da manhã a água ainda tinha muito mais água do que tem agora. A gente consegue perceber também na própria pista as marcas de onde a água estava desde de manhã e como ela está regredindo por conta do sol. A gente tem um momento agora meio-dia, perto do meio-dia, tem bastante sol, o sol está quente, horário de meio-dia tradicional e por conta disso a água aí vai conseguindo sair um pouco desse espaço, a gente consegue perceber um pouco mais para lá que ainda está alagado, mas a via realmente aqui, a Maginal, onde acontece essa interdição no momento, ainda tem água sobre a pista, por isso ela segue interditada, mas essa água com certeza já está saindo daqui, já está evaporando por conta do sol. A gente tem esse contra-fluxo dos veículos que vão para o sentido norte acontecendo na pista de cima, na nova pista da BR-101. Então, pessoal que está indo tanto para Araranguá quanto voltando de Araranguá, nesses dois sentidos, né, quando a gente se confunde um pouco de norte e sul, quem está indo para Araranguá, quem já passou de Maracajá, cuidado porque tem esse desvio vindo em contra-fluxo e por conta disso, atenção, tem sinalização na rua, na via, para a atenção dos motoristas que precisam fazer esse trabalho. A metade está indo para Araranguá e a outra metade utilizando aí o pessoal que iria, né, voltar de Araranguá, sentido Criciúma, está utilizando essa pista por conta da interdição da pista aqui de baixo. A gente percebe um alto fluxo de veículos, né, a informação deles é que é um fluxo normal, mas a gente percebeu, ao chegar aqui, que por conta de veículos maiores, como caminhões, ônibus, vans, esse fluxo está um pouquinho mais intenso. Então, tem uma fila assim, uma pequena fila saindo do pedágio, ali da Praça de Pedágio, que é logo à frente de onde nós estamos agora, em seguida do quilômetro 403. E, é claro, atenção também para quem está fazendo esse trajeto de volta de Araranguá no sentido Criciúma, porque vai ter que esperar um pouquinho, por conta do trânsito que acaba sendo dividido ali, né, uma pista que deveria ser duplicada, acaba sendo unificada para que cada um tenha o seu sentido único e o trânsito possa fluir normalmente. Logo em seguida, o desvio já é desfeito, as pessoas já conseguem utilizar cada um a sua pista na BR-101. A gente segue, com certeza, acompanhando tudo isso, expectativa de sol por aqui, então, com certeza, logo menos essa pista já vai ser liberada e a gente, com certeza, vai atualizando a nossa programação aqui também da NDTV. Por conta disso, a gente ainda tem, das três pistas aí, né, os três quilômetros que estavam bloqueados, apenas aqui no quilômetro 403, né, bem no limite entre Araranguá e Maracajá, é que ainda tem esse bloqueio. Mas, com certeza, a água vai evaporar até lá, o sol está brilhando, está forte aqui, né, está até um pouco calor. E, com certeza, esse fluxo de veículos que está realocado lá até o fim do dia, a expectativa é que seja, que volte para cá. Mas a gente segue acompanhando, se tiver alguma alteração ou mudança nesse cronograma também, Siglides. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado pelas informações. Lembrando que daqui a pouco a Beatriz está de volta conosco. É importante essa análise que ela fez também, a situação do elevado, né, muito movimento. Para você que tem que algum município, por exemplo, da região aqui do sul do estado, é uma opção também estar, então, utilizando as nossas rodovias que são aqui do interior. Algumas delas estão liberadas. E fique, então, a atenção e daqui a pouco a Via traz mais informações aqui no Balanço Geral.